Música Quando você disse nunca mais Não lhe mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E o que se decidirá Saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você me roubou Dias depois me procurou Com uma voz suave, quase que normal E disse que não era bem assim Não é necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Tem silêncio preso na minha garganta E o meu na verdade Eu sei que eu Eu queria estar fugindo Mas sei que não Eu sei que não é perdido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugir E ouvir tua voz E assim desconhecido O amor O amor O amor O amor O amor O amor Essa voz que chega devagar Aperta o ar pra enlouquecer Dizendo pra eu pular de olhos fechados Essa voz que chega a debochar do meu pago mais alcoó Eu não vejo ganha-nasas e voar De repente as coisas mudam de lugar E quem bebeu pode ganhar Minha amiga, minha namorada Quando é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, 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 eu sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugir E ouvir tua voz desse desconhecido O amor, o amor O amor, o amor O amor, o amor 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 O amor